Como você pode perceber, eu já estou aqui com os meus pés na areia, com toda certeza, aproveitando este lugar paradisíaco, que na minha opinião é um dos lugares mais bonitos do Brasil. Isso mesmo, estou falando da cidade de Ilha Bela. E para você que quer curtir o carnaval com seus amigos e familiares e ainda não tem um destino, corre para cá, porque a partir de hoje, dia 10 de fevereiro, até o dia 21 de fevereiro, você confere inúmeras programações por aqui. Bloquinhos carnavalescos, atrações turísticas e, claro, a apresentação de escolas de samba. Hoje mesmo, às 8 horas da noite, teremos algumas apresentações de grandes escolas de samba que já estão se preparando, se prepararam durante um grande período para trazer uma excelente atração para você. Então, você que é daqui da cidade de Ilha Bela, já corre para aproveitar hoje, às 8 horas da noite. Para você que ainda não tem o destino, corre para cá, porque até o dia 21 de fevereiro, tem muita coisa boa por aqui. Como vocês podem perceber, já não tem mais nenhum banhista curtindo este mar delicioso. Sabe por quê? Muita gente que nós conversamos quase agora, disse que correu para ir colocar a fantasia e já ir curtir o carnaval que vai começar hoje, no centro da cidade. Você, faça o mesmo, já se programe e vem para cá. E aí